E nessa técnica, pessoal, ela é realmente uma prova de que você pode se contactar com uma parte passada e tratá-la sem ir nela. Porque existe aquela crença clássica, né? Ah, você tem que ir lá e sofrer tudo aquilo de novo. Não, não tem. Você se lembra de um incidente, um trauma que te incomoda? Meu pai é uma grande figura de autoridade pra mim, né? E meu pai sempre teve uma crença muito forte em relacionar as pessoas que têm dinheiro. E isso eu acompanho desde pequeno. Ele sempre fala com muito veemência, né? Que as pessoas que têm muito dinheiro não têm identidade, não respeitam os seus entes e tudo mais. E isso me reflete, né? Sempre refletiu na minha vida adulta. Inclusive, recentemente eu tive uma promoção no trabalho. Que ao mesmo tempo que eu tripliquei o meu salário, eu consegui triplicar as dívidas, assim, de uma maneira muito fácil. Trabalho isso constantemente comigo, essa questão da crença, mas eu acredito que isso ainda me acompanha. Isso me acompanha. E eu ainda vivo com os meus pais e tudo. Então é uma questão muito forte que eu tenho. E o que vem na sua mente é, então, uma sugestão do seu pai. Sim. Seu pai é vivo? Sim. E ele ainda tem essa crença? Muito forte. E você não quer carregar essa crença mais de que prosperidade é difícil, juntar, ganhar e manter o dinheiro é difícil. Sim. Ele sempre trouxe isso pra vida dele. Ele sempre fez hora extra, trabalhou sábado e domingo, assim, os filhos, enfim. Então, ele sempre trabalhou muito, então, sempre ele mostrou pra gente que era muito difícil ganhar dinheiro e a vida ia ser aquilo, muito sofrida, muito dura e pra ter ali o básico. Tá. Ricardo, escreva aqui nessa folha todos os sentimentos negativos que você quer eliminar com relação a essa crença, a essa memória. Então, numa folha, pessoal, ele tá escrevendo os sentimentos negativos que estão associados a essa crença, a esse trauma, a essa memória negativa que ele tem. Tá. É a representação atual que ele tem, é o estado atual dele que ele está colocando aqui. Quando eu penso em dinheiro, me vem. Ele tá colocando ali os sentimentos negativos todos. Pode colocar em palavras só, se você quiser, por exemplo, escassez. Por exemplo, falta de crença na prosperidade, mau relacionamento com finanças, com organização financeira. Tô dando exemplos, aí ele vai escrevendo, quando ele terminar, ele me fala. E nessa técnica, pessoal, ela é realmente uma prova de que você pode se contactar com uma parte passada e tratá-la sem ir nela. Porque existe aquela crença clássica, né? Ah, você tem que ir lá e sofrer tudo aquilo de novo. Não, não tem. Isso é crença também do terapeuta. Beleza? Posso ler? Pode, à vontade. Se conseguir entender a letra. Ele tá dizendo aqui, dinheiro é ruim. Aqui é? Tristeza. Tristeza, frustração. Penosidade. Penosidade. Difícil. Difícil. Ter muito dinheiro é ruim. Ter muito dinheiro é ruim. Você é ruim e desonesto. Se tiver dinheiro. Se tiver dinheiro. Você é ruim e desonesto se tiver dinheiro. Quem tem dinheiro, não tem. Eu consigo entender. Não lembra da família. Quem tem dinheiro, não lembra da família. Essa é uma crença forte, né? E essa aqui, da prosperidade? Não existe prosperidade, né? Você tem que viver ali com o que tem. Temos que viver com pouco. Olha que crenças, né? É crença familiar mesmo, né? E o seu pai talvez nem tenha culpa disso. Isso vem do avô, do bisavô, não é mesmo? Agora, nessa folha aqui, você vai escrever o que você quer de programa na sua mente. Por exemplo, quero um mindset próspero. Quero acreditar que é bom ganhar dinheiro. Quero ter a habilidade de organizar minhas finanças. Quero entender que é possível ter relação com família e com dinheiro. E ser tudo bem com relação a isso. Enfim, com as suas palavras, você escreve. Numa outra folha, a versão que você quer ter dos problemas. Ou melhor, a versão que você quer ter sobre dinheiro. O dinheiro é o dinheiro. A forma como cada um interpreta é que é diferente. Para alguns é maldição. Para outros é bênção. Para outro é arriscado. Para outro é maravilhoso. Para outro é pecado. Mas o dinheiro continua sendo o dinheiro. E essa maneira, pessoal, de representar num bloquinho, numa folha, é uma objetificação do problema, literal. Porque a gente faz isso mentalmente. Só que agora a gente está fazendo com objetos. A constelação familiar faz muito isso. Com pessoas, com sujeitos, com bonecos, com objetos. Literalmente, né? Então, é uma representação que faz todo sentido também. E eu tive que desenvolver essa técnica com um cliente que eu tinha, que não acessava o sonambúlico, não acessava a memória do trauma, mas sabia qual era e não conseguia entrar lá. Eu falei, já que a gente não entra lá, vamos falar com a parte que está lá? A sua fala, o seu sentimento pode chegar lá? Ele falou, pode, então é isso. E fizemos e deu super certo. E então, eu passei a utilizar essa forma. Bom, vamos entender aqui. Ele quer ter a crença de que quero ter muito dinheiro. Pode ler. Sim, sim, sim. O dinheiro me ajuda e ajuda outras pessoas. Posso ter uma ótima relação com o dinheiro e com a família e amigos. O dinheiro potencializa quem eu sou e eu sou uma pessoa muito boa e tenho direito à prosperidade e abundância. Perfeito, isso aí. Ele já sabe o caminho, só que agora o subconsciente dele tem que saber também. Não só a mente consciente, né? É. Então, vamos nessa. Sente-se numa posição confortável. Respire fundo. Empresta a sua mão esquerda. Olha fixamente a palma da sua mão. Essa mão vai se aproximando. Os seus olhos vão ficando pesados. Cada vez mais cansados. Vão querendo se fechar. Quando essa mão tocar a sua testa ou até mesmo antes, você fecha os olhos e relaxa profundamente. Em três, dois, um. Relaxe. Isso. Quanto mais respira, mais relaxa. Quanto mais relaxa, melhor você se sente. Isso. Ouvindo a minha voz, aprofundando cada vez mais e mais, mais e mais. Ricardo, você está dentro daquelas cenas agora, ouvindo a voz do seu pai falar aquelas coisas, aquelas crenças limitantes em relação a dinheiro que tanto lhe incomodam, aqueles paradigmas, aquelas ilusões. E você está pequeno naquela cena. E agora, Ricardo, quando eu tocar o seu ombro esquerdo, saia dessa cena. Essa cena vai diminuindo e você ficando grande. Ela vai diminuindo e você ficando grande. E agora ela está na sua mão. Segura, amassa dessa cena. Amassa, amassa, amassa. Isso. Segura ela, segura ela. E agora, fala tudo o que você quer dizer para essa cena. Que isso não existe, que não é verdade. Então fala, isso não existe. Isso não existe. Isso é irreal. Isso é irreal. O que você quer falar para o seu pai? Fala para ele. Que ele está errado. Isso é o modo dele ver a vida. Então fala, pai, você está errado. Pai, você está errado. Fala para ele. Isso não está certo. É do senhor. E eu não posso, eu não preciso pensar do mesmo jeito que o senhor. Isso é seu. E que o senhor faça o que o senhor quiser. É, deixe eu pensar com a minha clareza, pensar de um jeito bom, não tão limitado igual o senhor. Então repita, eu rejeito tudo isso. Eu rejeito tudo isso. Eu me desconecto dessas crenças. Eu me desconecto dessas crenças. Totalmente. Totalmente. Isso, eu vou contar de um até três. Arremesse o mais longe que você puder, tudo isso da sua vida. 3, 2, 1, jogue fora. Isso, muito bem. Muito bem. Muito bem. Respire. Aliviado. Muito bem. E agora, Ricardo, pergunto ao seu subconsciente, que me responde com precisão. Ricardo, qual a melhor maneira de compreender tudo o que você ouviu naquela época do seu pai? Que isso é a forma dele, a vida. Ele não tem culpa de ser vindo de uma criação aí muito precária, muito simples. Isso ele aprendeu desde pequeno. e ele não procurou informação, não procurou se desenvolver. E eu não preciso ter a mesma crença, ter os mesmos conceitos que ele. Você ama o seu pai? Muito. Quem ama, perdoa, não é? Sim. Então perdoe o seu pai agora. Fala, pai, eu te perdoo. Pai, eu te perdoo. Você está disposto a ensinar ele também o que você está aprendendo? Sim. As crenças positivas em relação à prosperidade? Que é possível ter uma vida feliz, digna, próspera e ainda estar junto da família? Que dinheiro pode ser bom? Sim. Você aceita tudo isso? Aceito. Muito bem. e a partir de agora todas aquelas coisas ruins em relação à prosperidade estão nesta folha impressa na sua mão. Pegue ela com as duas mãos e agora no seu tempo você pode rasgar ao meio e depois em quantas partes você quiser jogar tudo isso fora eliminando de vez todas aquelas palavras sensações. tem uma lareira um fogo uma fogueira na sua frente agora você sente o calor desse fogo tão forte que está tão quente que você sente jogue tudo isso no fogo e vai sentindo e percebendo tudo aquilo se distorcendo virando pó virando cinzas e a partir de agora essa cena vai sumindo e você recebe um presente do seu merecimento repita comigo eu mereço isso eu mereço isso eu aceito isso eu aceito isso essa é a melhor versão de mim mesmo essa é a melhor versão de mim mesmo e é incrível e é incrível o quanto meu mindset o quanto meu mindset a minha mentalidade a minha mentalidade se torna próspera se torna próspera isso e a partir de agora ouça a minha voz Ricardo você aceita e se permite se sentir próspero ter controle das suas finanças ter inteligência financeira buscar aprender o que você precisa aprender sobre inteligência matemática financeira e principalmente sobre a aceitação do fluxo do dinheiro na sua vida da prosperidade do ganho de bens do trabalho do trabalho honesto digno e da felicidade porque você proporciona qualidade de vida para a sua família bem estar fazendo bom uso das suas finanças eliminando quanto antes as suas dívidas se tornando um melhor comunicador um melhor profissional e principalmente tendo uma relação saudável e feliz com o dinheiro que a partir de agora passa a ser um grande amigo seu respeitando sempre os seus valores sociais e principalmente os familiares você aceita tudo isso? aceito muito bem então vou contar de um a três você vai abrir os olhos toda a crença foi transformada um, dois, três abre os olhos ok muito bem esse bloquinho pode ficar com você a folha também com todos esses escritos guardando para você que essa é a sua nova versão Ricardo o que você pensa de dinheiro? que é uma coisa muito boa que é uma coisa muito boa? o que você quer fazer com o dinheiro? eu quero cuidar de mim cuidar da minha carreira e ajudar meus pais ajudar as pessoas que estão em volta os meus amigos como você quer quitar as dívidas? é possível quitar essas dívidas? sim sim você acredita que é possível ter dinheiro e ter boa relação com família? com certeza e quando você pensa no seu pai o que vem na sua mente? amor sem mágoa é isso mesmo a ideia é que por mais que naquela hora ele fala bravo no final ele fica de bem com o pai e ama o pai inclusive se tiver a oportunidade de conversar com ele vai mostrar para ele que existe uma nova forma de ver tudo isso não é mesmo? com certeza palmas para ele muito obrigado muito obrigado Obrigado.